A divisão de narcóticos Núcleo de Pato Branco, em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, realizou a apreensão de drogas nesta terça-feira em Erechim, no Rio Grande do Sul, após uma denúncia anônima. Segundo informações repassadas para a polícia, um veículo Tempra com placas de Foz Iguaçu estaria levando drogas de Foz para um traficante que o aguardava em Erechim. Policiais do DENARC de Pato Branco, sob comando do delegado Ivonei Oscar da Silva, abordaram o veículo suspeito e, durante buscas, localizaram escondido em um fundo falso 10 kg de crack e 27,5 kg de maconha, totalizando 37,5 kg de drogas. Três moradores em Foz Iguaçu e dois moradores em Erechim foram presos em flagrante. Também foi apreendido um veículo Gol, que pertence a um traficante de Erechim. Os envolvidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. E aí Obrigado.